Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia, aqui do nosso canal Flávia Amor, e hoje eu vou mostrar os perfumes com notas de sal, notas salgadas, né, que deixam o perfume com esse cheiro de mar, com cheiro de marizia, né, que tem esse aspecto assim mais solar ao mesmo tempo, eu acho, na opinião, e que lembra bronzeadores, né, pra algumas pessoas, mas pra mim não, pra mim lembra cheiro de marizia mesmo, né, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, pra balancear um pouco esses perfumes, né, porque hoje em dia só tem perfume doce, então agora esses perfumes salgados veio pra dar um contraste aí nessa perfumaria mega doce, né, que veio através dos perfumes parecidos com o La Vie, aproveita e já deixa o seu joinha, também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, pra você não perder nenhum vídeo em primeira mão, que sempre tem novidades aqui, quadros assim, que ajudam vocês a escolherem os seus perfumes, tá, então, aproveita e me siga também no Instagram, arroba Flávia Amor, pra você não perder nada em primeira mão que chega pra mim de perfume, perfumes e novidades e tudo mais, então eu vou começar com o percussor desses perfumes salgados, né, que pra quem não sabe, a nota de sal, a maioria dos perfumes que tem essa nota, ou vem assim descrito, né, que tem cristais de sal, ou então que tem muito âmbar gris, né, que deixa esse toque meio salgado, ambarado nos perfumes, né, que é o que seguram as notas de fundo, então a maioria dos perfumes salgados são fortes, né, então se você não gosta de perfumes fortes, sabe, e tudo mais, então eu já não aconselho esses perfumes, a não ser um deles aqui que eu vou falar pra vocês que não é forte, mas ele tem sim a nota de sal, né, que deixa aquele cheirinho assim de, acabei de sair do mar, sabe, coloquei um bronzeador, esse aqui, ele já tem o cheiro, né, do mar, mas só que com o caviar, né, o caviar também como é do mar, né, pra quem não sabe, caviar são os ovinhos lá do tipo de salmão aí, né, que é caríssimo, né, pra quem... Então eu nunca comi, né, então tem aquele ditado, né, que fala, né, eu só ouço falar, mas só que eu nunca comi, e esse daqui ele tem essa nota, né, ele tem mais cheiro, assim, de doce, essa minha versão aqui já não é aquela versão tão potente igual a do Amanity ou de Parfum, essa minha já é Legu do Parfum, que tem um doce aqui, feito com um doce meio agridoce, sabe, é feito com figo, então esse daqui nada mais é do que um perfume com muito figo, com um toque salgado no fundo, sabe, ele é bem exótico, eu gosto muito desse tipo de perfume, mas ele não agrada a todo mundo, né, à toa que ele foi descontinuado, infelizmente, tá, mas esse aqui ele foi o percussor desses perfumes salgados agora, porque eles viram, né, que as pessoas não gostam tanto, assim, de perfumes que tenha muito sal, sabe, com fruta, então eles decidiram colocar notas mais açucaradas pra dar um, né, pra, tipo, agradar as pessoas, tá, igual esses perfumes agora que eu vou falar pra vocês, tá, então esse aqui é o Amanity Legu do Parfum, que foi o percussor aí, foi o Eau de Parfum, na verdade, né, mas o que eu tenho, o que ficou na minha coleção foi esse, porque o Eau de Parfum, né, muitas pessoas reclamavam quando eu usava, então, esse aqui já não, esse aqui as pessoas já gostam, né, pra entender, porque é mais docinho, então, vendo isso, né, a perfumaria importada e nacional também começou agora com esses perfumes, inclusive eu vou citar antes aqui um nacional aí que já está venda nas lojas da Boticário, que é o Glamour The Shine, que é esse frasco, assim, tudo com, tem uns glitters, assim, em cima, eu acho, né, tudo bonito, mas eu não comprei porque eu achei ele, assim, sabe, eu tenho já perfumes aqui parecidos com ele, então, pra quem quer saber como é que é mais ou menos um perfume que tem sal, então, esse Glamour aí pode te agradar muito, sabe, porque ele é bem docinho e ele tem um algo, ele tem um toque ali de sal no fundo aí, que quebra um pouco aquele cheiro muito doce, né, então, os perfumes com sal tem esse poder de dar uma quebrada nas notas açucaradas, e daí eles começaram a misturar mais notas açucaradas, né, ele tem pera caramelada, né, ele tem notas, assim, que deixam ele mais docinho, ele caiu no gosto aí do público. Já esse aqui é da Bulgari, né, que lembra até uma concha, muito bonito, mas ele foi inspirado aí na deusa grega, acho, Vênus, né, que eu ouvi falar esse frasco, né, quem quiser saber mais sobre ele, eu fiz resenha só dele aqui no nosso canal Flávia Mônica, e ele tem, sim, nota salgada, com um toque aqui da pimenta, ele tem aqui um toque bem diferenciado, que deixou ele mais doce, mas só que ao mesmo tempo floral, né, com um toque de sal, e ele não ficou forte na pele, ele ficou aquele perfume, assim, que dá pra você sentir, sabe, toda hora, eu me sinto, assim, tipo aquelas deusas gregas, né, que vivem perto do mar, assim, ele dá esse, sabe, não sei explicar pra vocês, é só vocês usando mesmo esse perfume, né, tô com o nome dele é Bulgari Aqua Divina, né, porque ele é divino mesmo, maravilhoso esse perfume, de todos esses perfumes com sal, esse aqui é um dos que eu mais gosto, tá, que é esse aqui da Bugle. O próximo aqui, que vocês já até conhecem, né, é o Olympia, vou mostrar que a minha versão aqui é a versão Intense, tá, vocês podem até estar estranhando, nossa, mas o seu frasco é diferente do meu, é, porque agora os Olympias não têm mais essa armadura aqui, sabe, essa armação de ferro aqui em volta aqui do frasco, agora ele tá mais, assim, simples, né, então, é, mas só que não é falso, meu pessoal, agora eles mudaram o frasco mesmo, tá, o meu ainda é no frasco antigo, e essa versão Intense, ela é ainda mais doce, sabe, ela tem nota de sal, mas é que eu sinto ela mais docinha, mais intensa, fixa muito, exala muito na minha pele, tá bom, eu tenho também o Olympia ou de Parfum, né, nessa miniaturinha, mas eu prefiro mais esse daqui que não é tão salino assim, tá, e esse aqui eu já sinto, é, nota mais salgada, mais aquático, na verdade, né, esse aqui ele é mais fresco e mais aquático, apesar de ser o de Parfum, mas esse aqui é mais intenso ainda, tá bom? Eu não tenho aqui, mas tem também o J'adore Enjoy, sabe, que ele tem aquele toque do J'adore, mas com toque de sal no fundo, eu, particularmente, não gostei tanto, eu fiz até um vídeo, né, que, tipo, borrifa a amostrinha no pulso da minha mãe, mas também não gostou daquele perfume, mas tem pessoas que amam, tá, porque ele ficou bem diferentão, aquele J'adore, e ele tem a nota de sal também, pra quem quiser adquirir, é também uma ótima alternativa, tá? O próximo aqui é o Review da Calvin Klein, que é esse frasco aqui, bem diferentão, né, ele tem a versão masculina também, mas esse é pra quem ama pimenta preta com notas de sal, com muito Amber Grease no fundo, sabe, então esse daqui é aquele perfume assim. Pra quem não sabe o que é Amber Grease, pessoal, antigamente era retirado do vômito das baleias, né, mas agora, hoje em dia, né, com essa proibição e tudo, ainda bem, eles são feitos agora com notas sintéticas, muitas vezes extraídas de plantas, tá, então pode ficar despreocupados aí que não tem vômito de baleia nenhum, tá? Amber Grease, hoje em dia, é totalmente feito com outros tipos de essências até chegar naquele cheiro. E esse aqui tem essa nota, né, porque ele tem Amber Grease, ele tem pimenta preta, muito sal também, muitas pessoas usam esse perfume aqui na virada do ano, né, é pra jogar um sal assim no corpo, pra espantar, né, os maus olhados, serve de dica aí também, né, pra quem quer perfume, é pra espantar um pouco, tirar um pouco da zica, né, usa esses perfumes com sal, que vai que cola, né? E esse daqui, ele tem cheiro de bronzeador, assim, mas não bronzeador, algo que lembra bronzeador é que quando você passa em cima de uma pele bem salgada, sabe quando você quer retocar o seu bronzeador depois que você sai do mar, e aí você passa, assim, e sobe aquele cheiro, assim, meio salgado, com cheiro de protetor, né, que tem aquele cheiro meio de perfume, então é isso, é isso que eu sinto nesse perfume. Tem esse toque aí que lembra suor salgado, com cheirinho de perfume, né, pra algumas pessoas, mas eu acho ele bem interessante, ele não fixa mu, ele fixa bem na pele, só que ele não exala, tá? Ele fica mais um perfume nude mesmo, mas é bem interessante. Então, ó, eu fico por aqui com esses perfumes salgados, espero que eu ajude a vocês escolherem aí um com essa nota, tá bom? Um super beijo a todos vocês, até os próximos vídeos, vão se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando seu like. Beijo, bye bye!